Um bom restaurante em Curitiba, melhor ainda, depois que a gente descobre frases como essa, Avanti e Idealistas. O mundo não pode viver sem os Idealistas. E aí nós descobrimos, nesse treo aqui até, propaganda do restaurante, no Mercado Municipal de Curitiba, a história do anarquismo, da ideologia anarquista, que de uma certa forma era um sonho que a gente gostaria de ver realizado, que o governo, de uma certa forma, não se mostra nunca à altura do povo, ou vice-versa. Bata que a esperança continua, sabe um dia possamos viver sem governo.